Uma questão boa de DVA para a gente revisar a distribuição dos impostos, como é que a gente faz se a gente tiver um tributo recuperável. O que a gente vai fazer? A gente tem imposto sobre venda, que vai estar na parte da distribuição dos impostos. O que mais a gente vai ter? A gente vai ter o INSS e a gente vai ter o IER. Vamos prestar atenção também que o FGTS não é tributo, por isso a gente não vai calcular o FGTS. O FGTS vai estar lá na parte de pessoal, é distribuição, mas é a parte de pessoal. Daqui a pouco eu vou pegar a DVA para a gente dar uma revisada nessa distribuição aqui. Mas enfim, o que a gente tem nessa questão aqui? O que vai ser para valor adicionado distribuído? O que a gente vai distribuir de imposto, taxa de contribuição? Então a gente tem esses impostos, o que mais a gente tem? A gente tem o salário, INSS sob salário, INSS sob salário aqui, o que mais? E o IR também. Aí pessoal, o que a gente faz com esse valor aqui de tributo recuperável? Esse valor de tributo recuperável, aqui a gente está falando de uma venda, né? Esse tributo recuperável, ele vai estar no meio dessa venda aqui. Vamos colocar ele como se ele fosse um ICMS, um saldo credor aqui de ICMS vai ser uma parte para acreditar, né? Lembra lá, quando a gente tem uma venda anterior, a gente transporta esse crédito para a próxima, para a venda aqui. Para a gente não ter a tributação em cascata. Então o que acontece, pessoal? A gente tem que trazer para a DVA esse valor líquido, a gente traz apenas aquilo que a gente está já deduzido, né? Então quer dizer, a gente vai pegar o crédito e vai abater com o débito. Então se a gente tinha aqui, na venda da gente, a gente vendeu por 110, a gente vai ter que abater esse valor recuperável de 27. E aí quando a gente abate esse valor recuperável de 27, a gente encontra, a gente vai encontrar aqui 83. 83 então. E aí a gente vai somar, a gente vai somar também o INSS de 4 mil e a gente vai somar o IR. Quando a gente soma esses dois, a gente vai encontrar o 122.4. Então recapitulando o que a gente fez, a gente teve que trazer aqui já só o valor já, a gente vai fazer uma compensação de débito e crédito para a gente encontrar esse valor aqui do imposto efetivamente cobrado aqui nessa venda. E aí então a gente pegou o INSS sobre o salário e a gente pegou também o imposto de renda. Bora fazer a nossa revisão da distribuição aqui da DVA. Pessoal, esse material aqui é do concurseiro fora da caixa, eu vou passar aqui para a gente fazer uma revisão nele. Então o que a gente tem aqui? A gente tem pessoal, em pessoal, que a gente entra aqui o FGTS. Lembra que eu falei? O FGTS não está aqui na parte, cadê onde está a parte de, aqui, governo. Governo que entra parte federal, estadual, municipal. E aí entrou o INSS patronal. E aqui tem a questão dos tributos recuperáveis, ICMS, IPI, PIS, COFINS, a gente tem que trazer o saldo aqui, a gente vai ter que abater débito e crédito aqui e trazer para a gente o que efetivamente foi pago naquele momento ali. E aí vai ser essa parte que vai ser distribuída aqui. Então, governo, a gente tem imposto, taxa e contribuição própria e a gente não vai incluir os valores retidos dos empregados que estão aqui na parte do pessoal. Então, o que a gente tem no pessoal? Remuneração do salário, décimo terceiro, honorário, a gente tem, inclusive, aquilo pago em ação, férias, comissões, hora extra, benefícios. Vai ser assistência médica, plano de apostadoria, FGTS, né, que a gente falou. Então, acho que o que mais cai aqui para a gente vai ser a parte do salário, FGTS, essa parte pessoal. Federal, então, a gente acabou de ver isso aqui muito importante, questão aqui dos tributos, tem que trazer líquido, né, a gente tem que fazer a compensação. Então, beleza, e o que mais que a gente tem? Ah, a gente vai aqui para a parte da remuneração de capital de terceiro. Então, a gente vai ter juros, a gente está pagando juros, variação de capital próprio, aluguel, a gente está pagando aluguel, arrendamento mercantil. A gente está pagando isso, royalties, franquias, tudo o que a gente está pagando. Isso aqui, ó, tem um paralelo muito forte quando a gente está indo lá no valor receber em transferência. Porque juros, aluguel, royalties, tudo isso aqui quando for coisa boa entrando para a empresa, isso aqui vai ser recebido em transferência lá na parte da entrada, na primeira parte da DVA. Mas o nosso foco aqui é essa distribuição. Então, bora lá, remuneração de capital de terceiro, a gente tem os lucros retidos, barra lucros retidos, né, remuneração de capital de terceiro, os lucros retidos. Então, a gente vai ter o dividendo, apenas distribuídos com base no resultado do próprio exercício, juros sobre capital próprio, lucro retido, reserva ou aumento de capital, prejuízo no exercício, com sinal negativo, então, né, participação de não controladores nos lucros retidos.